Bom dia. Ai, meu filho. Ai, Lineuzinho, ainda bem que você chegou. Olha, tá na hora da novela, a televisão tá cheia de fantasma. Tá parecendo mais uma sessão espírita, isso sim. Deve ser mau contato, vocês já tentaram dar uma batidinha? Lineuzinho, você acha que a televisão funciona na base da pancada? Não custa tentar, né? Ah, pronto, acabou, acabou, agora estragou de vez. Pois é, é uma pena, Nenê, mas tudo na vida tem um lado bom, né? Que lado bom, Lineu? Nenê, agora eu tenho um bom motivo pra comprar uma TV nova, né? Tá de brincadeira, uma TV nova pra Copa? Exatamente, eu venho economizando dinheiro pra comprar uma TV maior. Mas como essa daí estava funcionando, eu não tinha coragem de gastar esse dinheirão. E por que que agora você vai ter coragem de gastar esse dinheirão numa TV? É, porque ele quer. Ah, ele quer? Eu também quero. Ué, eu quero um fogão novo. Afinal das contas, um fogão é muito mais importante do que uma TV. Pra quem, mãe? Pra casa. Sim, mas a televisão também é pra casa. Você mesma vive reclamando que não vê suas novelas direito. Mas eu posso muito bem ver as minhas novelas numa televisão consertada. O que eu não posso é continuar fazendo milagre nesse fogão velho. Mas, Nenê, você não estava reclamando do fogão. É porque eu não sabia que sem poder usar o dinheiro que tá guardado. Tá bom, Nenê, então vamos fazer o seguinte. Depois que a gente comprar a TV, a gente junta dinheiro e compra o fogão. Ah, tá. Na Copa de 2014. Por que que a gente não faz uma votação, gente? Quem quer o fogão, levanta a mão. Dois contra um. Sinto muito. Mas o que você queria que eu fizesse? Mas o que você queria que eu fizesse? Mas o que você queria que eu fizesse? O que foi que aconteceu? O que eu ia daria essa? Nós fomos assaltados, gente. Não choque. Pelo amor de Deus, como é que foi isso? Não é como todo assalto, né? Um cara armado. Tá tudo bem, mãezinha. Tá tudo bem. Sim, está. Mas poderia não estar. Porque a Marisabel reagiu. O cara foi embora sem levar o dinheiro. E que a Marisabel reagiu? Você é louca, Bebel. O assaltante podia ter atirado a vocês. Eu sei. Eu sei que eu não devia ter feito nada. Mas quando eu vi aquele desgraçado querendo levar o nosso dinheirinho suadinho... Ai, eu me descontrolei. Ai, Bebel, pelo amor de Deus, seu pai tem razão. Não pode reagir, minha filha. Não, muito menos tem um homem com você. Se alguém tem reagir, Marisabel, é um homem, não uma mulher. Ninguém deve reagir, Agostinho. Seja homem ou mulher. É... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Foi a Bebel que te protegeu do ladrão? É a Bebel que é o macho da casa? Tá vendo, Marisabel? Já começaram as piadinhas. Desculpa, Tinho. Ai, gente, pelo amor de Deus, deixa de besteira. Ai, o mais importante é que não aconteceu nada, ninguém tá ferido e não levaram nada. Dona Nenê, não levaram o dinheiro. Mas levaram o que é muito importante pra mim. Levaram a minha honra, a minha dignidade. Eu vou sair que eu não aguento mais ficar aqui. Dá licença. Vocês sabem que me vem um pensamento engraçado na cabeça. Posso falar? Não. Ei, 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 ei. Qual é, Agostinho? Pode tirar o cabelinho da chuva. Pode esperar que eu que tô na de fora. Ah, criança. Só tá na hora de criança ir pra casa dormir ver um desenhozinho animado. Agora é hora de macho jogar de barbado, rapaz. É, macho. Machucado, né, Agostinho? Na hora de macho. Tu não é mais macho nem em casa, rapaz. Aí, vocês tão sabendo da última? Agostinho e Abebel, eles foram assaltados na rua e quem botou o bandido pra correr foi Abebel. Isso é verdade, Agostinho? Isso é verdade. A Maria Isabel, o normal, mulher, ela teve, assim como dizia, uma crise nervosa. No momento em que eu estava justamente... Se borrando todo. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu sofri uma violência, que é essa situação que nós estamos vivendo, que poderia ter atingido qualquer das pessoas que estão aqui, e seus familiares, seus parentes. Eu gostaria de perguntar, vocês estão rindo do quê? Ô, Agostinho, isso é uma brincadeira. Brincadeira, Beissola? Beissola, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou homem, que a minha pessoa física, eu sou capaz de enfrentar isso, que eu não tenho medo. Eu não tenho medo dessas coisas. Mas no momento em que eu abracei a carreira pública, eu não pertenço mais a mim mesmo, não estou certo, senhor? Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu agora pertenço à comunidade, não é isso? E eu pertencendo à comunidade, eu tenho que dar o exemplo. Então eu não vou agora atacar bandido com as minhas próprias mãos. Eu tenho que deixar isso a cargo da doutora agro-presidentes. Eu estou me referindo à BOP, à polícia fundiária, à polícia chamada da polícia militar. Compreende, Beissola? Ah, bravo. Agostinho, você tem toda a razão. E para mostrar que todos nós estamos aqui solidários a você, nós vamos deixar que você mate essa bola amarela. Beissola, eu agradeço a compreensão, é uma honra para mim encaçapar uma bola no seu campo. Isso, aproveita que é a sua cor favorita, não é? Amarelão. Beissola, às vezes a gente faz uma gracinha, achando que vai obter a simpatia das pessoas. Mas no caso aqui, você me ofendeu. Eu sou um homem público, sou candidato a deputado, que você arrumou uma encrenca para você. que eu vou processar você por difamação e calúnia. E por você ter maculado a minha honra na frente das pessoas. Você maculou. Cuidado que ele vai acabar chamando a Bebel para defender. Ah, você também quer macular a minha honra? Quando o mundo aqui quer macular a minha honra? Eu vou mostrar para mim. Não vai me macular, não. Não vai me macular, não. Não vai me... Ué, cadê o rango? Estou morrendo de fome, hein? Pronto. A comida está na mesa. Só arroz e bife? Ah, o que é que tem? O que é isso, gente? Esse jantazinho está meio chifrinho, né? É, está, está, está meio chifrinho. Mas foi o que deu para fazer no fogão velho. Vocês sabiam que tem uma boca que está meio entupida? Tem uma boca entupida. Ainda restam três, né? Uma para o bife, uma para o arroz e uma outra que está esquentando o café. Mas se eu não quiser o café, eu posso trocar por um feijãozinho? Não, meu mozinho, não vai dar. Sabe por quê? O feijãozinho demora muito para cozinhar. E com a boca assim meio entupida, só vai ficar pronto amanhã. Ô, Nenê, você sempre cozinhou nesse fogão e sempre deu um jeito. Agora, por que não pode fazer um jantar com três bocas e meia? Porque eu percebi que não é prioridade, né, Leneu? Então, para que eu vou ficar me matando na cozinha? Eu sabia que ela ia jogar isso na cara mais cedo ou mais tarde. Nenê, você está fazendo uma operação tartaruga para provar o seu ponto de vista? Não, não, de jeito nenhum. Para provar o meu ponto de vista, eu fiz um estudo de quanto tempo eu gasto a mais com meia boca entupida. Como você não quis ouvir os meus argumentos, Leneu, eu resolvi usar a sua língua. Que língua? Olha aqui, Leneu. Com quatro bocas funcionando, eu demoro uma hora para fazer um almoço. Com uma boca entupida, eu demoro uma hora e meia para fazer um almoço. Ou seja, meia hora a mais. Como o dia tem três refeições, o ano tem 365 dias, isso significa que eu fico 22 dias a mais na cozinha. Deixa eu ver se esses cálculos estão certos. Não, Leneu, eu já passo tempo demais nessa cozinha. Se eu tivesse um fogão de seis bocas, eu ia reduzir o meu tempo à metade. Tá bom, Leneu. Tá, a gente compra o fogão. Ai, Leneu. Ai, Leneuzinho. Mas, peraí, ia até ver. A gente conserta a Bely. Obrigada, Leneu. É, obrigada, Leneu. Ai, ai. O que você quer, Maria Isabel? O que é que você quer? Ai, depois daquele assalto, eu fiquei tão nervosa, que eu preciso aliviar a tensão. Entende? Ah, já entendi. Você está querendo tomar a iniciativa. É, o que tem, meu amor? O que tem? Isso aí é função do homem, ué. Vai dizer que eu não posso tomar a iniciativa? Não, não pode. Porque eu começo a tomar a iniciativa aqui na vida íntima, daqui a pouco está tomando a iniciativa na vida pública. É por isso que acaba querendo se defender sozinha de assalto. Tá, se é esse o problema, então toma você a iniciativa. Não, agora você já tomou a iniciativa, eu não tenho mais. Graças a tomar a iniciativa. Ai, tá bom, Gustinho. Tá bom. Olha, eu saio do quarto e volto como se nada tivesse acontecido. Pronto. Tá? Tá. Vai. Vai. E aí, não vai fazer nada, não? Peraí, a iniciativa não é minha? Então toma ela a hora que eu quiser, não é que isso? Então, olha, só me fala se o negócio é pra hoje, tá? Porque senão eu vou dormir. É melhor você dormir, o melhor que você faz é dormir. Você dorme? Ué. Isso aí, sim. Você dormiu, aí o homem sente uma coisa, né? Dá um calor nele. Aí, hum, dá vontade. Aí agora eu vou tomar a iniciativa, que você tá dormindinho, hein? Eu venho, como quem não quer nada, dou um chameco. Ah, isso, Tinho, isso. Beijo, beijo. Isso, eu beijo firme. Beijo, beijo meu pescoço. É, que eu pego, eu pego firme. Mais pra direita aqui, Tinho. Um trisquinho pra direita. Pra direita. Pra direita. Aí, 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 aí. Na orelha, na orelha. Aí, na orelha. Na orelha. Na orelha, aí, Tinho. Pegou? Aí, beija, beija mais. Beija, beija. Tô beijando, tô dando pressão. Isso, agora mais pro pescocinho de novo. Vai, que coisa chata pra caramba. Tu também quer mandar em tudo. Deu a milívia, mandando em todas as coisas. Mas, Tinho. Não, Marisabel, isso aí foi uma coisa muito ruim. Você me desmoralizou na frente das pessoas. Isso aí debilita a psicologia de um homem. E o estrago que foi feito, está feito. Aí, Agostinho, que exagero, Agostinho. O que importa o que as pessoas pensam? O que importa é que eu sou uma pessoa... Sou candidata a deputada federal, Marisabel. Eu vivo da mim mais. Sou um político agora. Você destruiu a mim mais perante as pessoas. Alguém vai votar no político e não sustenta? Ah, que isso? Peraí, onde é que você vai? Ah, eu vou trabalhar, vou ficar dentro do meu táxi. Pelo menos lá, a minha imagem não está destruída. Dá licença. Passa tudo, mané. Peraí, irmão. Só faz uma coisa que tu pode levar tudo. Aqui é chato. Os documentos, você só não me faz mal nenhum, pelo amor de Deus. Ô, Remiela. Remiela. Ah, Remiela, palhaçada, rapá. E tem graça isso agora? Pelo amor de Deus, quer me matar do coração? Pô, Agostinho, eu vim aqui, né, fazer uma visita. Um tempo é que eu não apareço assim que tu me recebe. Eu queria fazer uma surpresa. Pô, desculpa, Remiela. Pô, leva mal desculpa. É que eu também estou estressado. Pá caramba. Tudo bom? Saudade. E aí? Como é que está aí a minha vida? Ah, pô, Agostinho, tu sabe, né? Tu sabe como é que é a vida. Tá vendo aquela data velha aí? Isso aí é tudo que eu tenho, meu irmão. Meu transporte, meu escritório, minha casa. É. Tive aí umas dificuldades aí de grana, sabe, o Agostinho? Uns problemas com a polícia, mas a gente vai levando, né? Mas o que foi que tu fez dessa vez, Remiela? Não, não fiz nada. Não fiz nada. Eu estou há 243 dias, mais ou menos, estou limpo. Estou limpo completamente. Não faço nada. Às vezes, eu fico até meio tentado, entendeu? Fico assim, mas eu seguro a onda. Não, seguro a onda. Eu estou limpo, mas sabe como é que é, né? É um dia após o outro. E você, como é que está aí? Não estou bem. Rapaz, passei uma situação aí e fui assaltado, né? Eu e Maria Isabel, é, traumático. Fomos assaltados. Maria Isabel reagiu. E tu? Ele não fez nada. O cara estava armado. Sim. É, não é nada não. Deixa pra lá. O mundo aí é muito machista, cara. O mundo é cheio de machão. Eu não tive aquela reação que é do cara... Eu tive a reação inteligente, entendeu? O cara estava armado, mas o mundo espera uma bravata de machão. Agora está todo mundo aí debochando, rindo de mim, engargalhado. Ah, como é que é? Não, agora é só tu esperar ser assaltado de novo, pedir adeus, né? Né? Pra tu dar uma de machão de novo. É boa. Pô, remela, tu deu uma ideia boa, tu vai me assaltar. Ah, que isso, ó. Ó, ó. Já falei. Não dá não. Não, não, não. Não vai assaltar de verdade, não. Tu vai assaltar de mentirinha, tá entendendo? Não, mano, isso não. Não posso. Não. É mesmo, tu não tá entendendo. Eu tô limpo. Eu tô limpo. Eu não vou poder. Não vai mudar nada. Eu já tô... Ai, Lineu. Olha que coisa mais linda, Lineu. Olha, tem timer. Tem suporte rotatório pra assar o frango, assim, de todos os lados. Ah, tem grill. Olha, Lineu, olha a porta. Porta com vidro duplo, balanceado. E, ó, espelhada. Olha que coisa linda. Tá, tá, Lineu. Tá ótimo. Vamos pagar, então. Ai, Lineu, que coisa mais linda. Olha, com um fogão desse, eu acho que eu posso fazer o almoço e o jantar ao mesmo tempo, Lineu. Foi no sábado. Ô, Lineu. Lineu, você me deixou falando sozinha lá, feito boba. Olha pra isso, papazão. Ela tava esperando a gente, olha. 42 polegadas, conversor digital integrado, cheio de entrada HDMI. Olha aí. Caixa de som embutida, controle remoto inteligente. E tá na promoção, papazão. Olha, um preço desse a gente não vai encontrar mais em lugar nenhum, hein. Ô, gente, olha, nós viemos aqui pra comprar um fogão. Eu sei, mãezinha, eu sei, mas olha, 30% de desconto só porque era do mostruário e tá com esse arranhãozinho aí. Que arranhãozinho? Exatamente, papazão. Que arranhãozinho? Ó, essa oportunidade é única, hein. Se você deixar passar essa oportunidade, papazão, nunca mais nós vamos ter uma grana pra comprar uma TV dessas. Eu não posso tomar essa decisão, Tuco. Como não? Quem tem que tomar essa decisão é a sua mãe. Eu? Pronto, meu amorzinho, ó. Passei a camisa do jeitinho que você gosta. Obrigado, Maria Babel. Não precisava, mãe. Eu te agradeço. Claro que precisava, meu anjo. Eu faço tudo pra você se sentir confortável. Mas, Isabel... Afinal de contas, você já dá um duro danado naquele táxi. Apenas eu faço as coisas que um homem tem que fazer, né? O homem da casa. Se é que eu ainda sou o homem dessa casa, né, Maria Sabina? Ai, não fala assim, tia. Eu queria que Deus me desse uma oportunidade pra mostrar a você o homem que eu sou. Você quer ser assaltado de novo, é isso? Não, não é que eu queira ser assaltado exatamente. Mas se Deus me desse uma oportunidade, isso acontecer de novo, a minha reação, será totalmente diferente da reação que eu tive. Isso é uma reação que mostrará você, mãe, Isabel. O homem que você tem dentro da sua casa. Pensando que... Olha isso, olha isso. Dá pra assistir a vários canais ao mesmo tempo, hein? Na Copa vai dar pra gente saber o que tá rolando em todos os jogos. Ah, não fica assim, Nenê. Você também vai usufruir dessa TV. Vai poder ver suas novelas, ver filmes. Não sei como. Com o tempo que eu gasto naquele fogão velho. Pô, mãe, o barato dessa TV é que ela é tão grande, mas tão grande, que você vai poder assistir a sua novela lá da cozinha. Hum, que vantagem, hein? Porra, é mela. Isso é hora, cara. Tá atrasado pra caramba. Desculpa, Agostinho. Eu tive que passar na casa do amigo meu pra pegar a arma. Que arma, rapaz? Pelo de arma nenhuma, que arma? Ué, mas não é pra parecer um assalto de verdade? Então já é. Vai logo aí. É um assalto. Não, não adianta fazer agora. Tem que ser na frente da Maria Isabel. Ah, então. Então, tu chama ela. Não, eu vou chamar. Tu chama ela. Parece que eu chamei ela pra ela ver o assalto. Então grita. Ah, eu vou gritar. Se eu gritar, parece que eu tô com medo do assalto. Então grito eu. Não. Que barulho é esse aí, tio? Deu certo. Põe, 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 põe negócio. Fica quietinha aí que seu assalto, hein? Fica quietinha aí. Tio. Fica calma, fica calma que eu resolvo essa parada pra gente. Vai, passa tudo, mano. Passa tudo. Não vou passar nada de dinheiro pra você. Tio, você tá louco? Eu passo dinheiro. Fica quieta. Eu vou resolver isso. É melhor você ouvir essa mulher. Olha, essa mulher é a minha mulher. Não gosto de homem apontando arma pra minha mulher. Abaixa isso. Então, por favor. Por favor. Peça desculpa a ela. Peça desculpa a ela. Peça desculpa a ela. O que que está acontecendo? É o assalto, pai. Não é nada. Está tudo só com o dono e dono e nenê. Pelo amor de Deus, ninguém se afoba. Ninguém se afoba. Agostinho, pelo amor de Deus, não vai fazer besteira. É, pô. Fica todo mundo na miúda e passar a grana. Pelo amor de Deus, pode levar o que você quiser. Menos a TV. Tuco. TV? Que TV? Que TV? Que mania, né? Não, não. Que TV? Vamos voltar a falar do que a gente tá aqui. O que é que tu queria mesmo? Tu queria era a grana, não é isso? A grana? Ah, que mania é a grana? Vai levar essa TV, é irada. Não vai levar televisão, irmão. Você não vai levar nada aqui. Você vai embora. Olha, eu vou contar até três e você vai embora daqui da casa da minha família. É agora é um. É dois. É três. Bora. Ó, quatro. Vou contar até cinco só, hein? Cinco. Vai embora. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. É o que você tá fazendo? Eu tô te pedindo. Vai embora. É melhor você parar com essa brincadeira pra eu não precisar usar esse amigo aqui. Pode, né? A gente tinha acabado de comprar a televisão. É, né? Ai, foi horrível, seu policial. Olha, ele tava mascarado, tava fora de si, ele tava drogado. Não, também não foi tanto assim. A minha sogra tá um pouco traumatizada. Claro, Agostinho. Ela está traumatizada como todos nós. Nós estamos falando de um assalto. Não, assalto também é uma palavra muito forte. Agostinho, se um homem armado leva a sua televisão sem a sua permissão, isso faz dele um assaltante. Não, mas eu acho que você também já está estigmatizando uma pessoa, Alineu. Porque nós não sabemos se essa pessoa, às vezes, ele é uma vítima de um problema social. Quem nos garante que essa pessoa não roubou a televisão para trocar por um prato de comida? Ah, um prato de comida é pra 500 pessoas. Você tá defendendo o assaltante? Não. Dona Nenê, longe de mim, jamais defendendo a pessoa que fez mal a minha família, fez mal a comunidade. Tô pensando no trabalho da polícia. A polícia, às vezes, tem coisa mais importante a fazer que ficar correndo atrás aí de um ladrão de galinha. Agostinho, uma galinha não tem 42 polegadas, controle remoto e conversor digital integrado. Bom, tudo que foi relatado aqui já é o bastante. Eu vou levar as informações para a central e, caso tenha alguma notícia, eu volto a entrar em contato com vocês. Olha, muito obrigado. E desculpe o nosso nervosismo, é que nós ainda estamos muito avalados com tudo que aconteceu. Com licença. Obrigado. Voltamos a estaca zero. Sem TV outra vez. Não, sem TV, sem fogão, sem ânimo. Família, que é isso, nessas horas que a gente tem que levantar a cabeça. Você pode ficar tranquilo que eu boto na minha mão isso, que eu vou resolver esse problema para nós. Resolve como, Agostinho? Se borrando que nem você fez uns dois assaltos? Peraí, ô, Tuco, não fala assim. Hoje eu senti na pele o que o Agostinho sentiu. Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas nessa história ele se comportou de um jeito muito maduro. Obrigado, mas também não precisa, não é tanto assim, né? Não, Agostinho, o Lineu tem razão. Quem tem que ser crucificado não é você. Quem tem que ser crucificado é o assaltante. Nossa, Agostinho, o que você tem? Não, não sei o que, não sei nada. Eu não estou aguentando ficar aqui. Eu tenho que sair, desculpe. Pode ser. Ai, meuzinho, você ainda está lendo esse manual? Você não vai acreditar, Nenê. Essa TV tinha entrada USB para fotos. Ai, Nenê, pelo amor de Deus, está parecendo uma fixação. Nenê, se eu não posso ver uma imagem maravilhosa em alta definição, eu posso pelo menos imaginar. É o que me resta. Lineu, por que a gente não faz uma coisa? Por que a gente não compra outra TV? Outra TV, Nenê? Com que dinheiro? Ah, sei lá, a gente se aperta. A gente faz um crediário. Nenê, eu não me sentiria bem. Você queria um fogão. É, mas entre um fogão e um marido feliz, eu fico com a segunda opção. Tem certeza, Nenê? Ah, Lineuzinho, não pergunta de novo, senão eu mudo de ideia. Ah, não vai trabalhar, não, é, Ninguinho? Não, não vou fazer nada. Depois do que aconteceu, não tenho mãe, não quero nada. Ah, tia, esquece esse assunto, meu amor. Deixa isso pra lá, isso passou. Passou pra você, pra mim não passou nada. Você está me comendo por dentro, né? Gostinho, você não podia fazer nada, o homem estava armado. E você foi tão corajoso, meu amor, ficar na frente daquele revólver me protegendo. Para de me alojama, para, para com o negócio. O mundo não é assim, cor de rosa, dessa maneira que você está pintando. Eu não estou entendendo. Ô, Marisabel, sabe essas verdades que eu tenho que te falar, que eu tenho umas verdades minhas? Então, isso aí é que a culpa toda foi minha, porque na verdade... Sabe quem é esse assaltante que praticou aquele assalto? Quem? A pessoa do Remela. O Remela? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, estou com medo. Estou com medo de ouvir o resto. Não, é assim, mas é uma coisa toda combinada para eu readquirir a minha posição de prestígio perante a comunidade, tá entendendo? Agora, o teu pai compra a televisão maravilhosa, o Remela se apaixonou pela televisão. Quem mandou também teu pai comprar a televisão boa daquela? Como é que você teve coragem de fazer isso, Agostinho Carrara, com a sua própria família? Trata-se disso. Eu não estava no meu estado psicológico normal. Onde é que você vai, Marisabel? Onde é que você acha falar com o meu pai? Não, não faça isso. Não faça isso. Se você fizer isso, isso aí se espalhar por aí, isso é o fim da minha carreira como homem público. Você devia ter pensado nisso antes de chamar o Remela para assaltar nossa casa. Peraí, eu quero saber de que a culpa Deus estava passando por isso? Isso é sua. Se você não tivesse me desmoralizado perante a nação brasileira inteira, eu não tinha que estar reconstrindo. Agora é a minha história para falar na vida pública. Com licença. Não, mas, Agostinho Carrara, pelo amor de Deus, por favor, não faz isso. Eu me ajoelho aqui. Por favor, não é você, deixa eu resolver isso por minha conta, meus próprios meios. Tá bom, você tem uma hora. Só uma hora? É, uma hora, porque uma hora é o que eu aguento ficar trancada em casa. Porque se eu tiver que encarar o papai e a mamãe, eu vou ser obrigada a contar a verdade. Mas eu não encontrei o Remela assim, do nada. Se vira, neguinho. Ah, Agostinho, que bom que eu te encontrei, cara. Remela, cadê? Cadê a televisão do meu sogro? Que isso, Agostinho? Você não vai querer fazer escândalo para todo mundo sacar que você é meu cogro. Remela, você está me chantageando, Remela? Você perdeu o sentido da palavra miséria, Remela? Quer dizer, eu chamo você para você me ajudar. E você agora vai destruir minha vida? Desculpa, meu irmãozinho, mas eu falei para você que eu estava afastado do crime, que eu estava limpo. Foi você que me botou de cara para o pênalti, entendeu? Pô, eu estou com problema de grana. Não podia deixar passar uma TV daquela. Devolve, Remela. Devolve o cara, devolve a televisão, Remela. Devolver eu não vou, não. Eu posso te vender. Remela, filho, eu não tenho dinheiro para comprar uma televisão daquela, Remela. Ah, então, nesse caso, tu vai ter que me fazer um favorzinho. Favorzinho, tu perdeu a noção mesmo da realidade, né, Remela? Olha aqui, Agostinho, cara. Agostinho, seguinte, eu tentei repassar a TV do teu sogro, mas neguinho estão pensando porque ela está arranhada. Neguinho estão pensando que ela está bichada. E eu conheço, Remela. Ah, e eu conheço que eu estou com a TV no carro, entendeu? Eu vou levar ela na loja para trocar por um lance que me encomendaram. Mas vou precisar do quê? Da nota, nota fiscal. Vai lá na casa do teu sogro, pega a nota fiscal. Eu sei que não tem ninguém lá dentro. Pode ir lá agora. Eu não vou, mas não vou, Merela. Ah, nesse caso, se tu não vai, vou eu. Se der alguém, é azar, Merela. Não, tu não vai, tu não vai também, não. Então, deixa que eu vou eu. Não, faz o seguinte, eu vou contigo. Eu vou contigo. Sabe por quê? Tu está muito estressadinho. Eu, né? É. Eu, né? Sempre foi um cara assim, ó lá. Só tem extrato de banco nessa casa, porra. Daqui não faz, não faz, sim. Aí, eu não vou sair daqui com a mão abandona, não. Não, você não vai pegar nada. Bele, não tem? Não tem um rotinho bom nessa casa, não? Você não vai levar nada daqui. Você não vai pegar em nada, não. O teu sogro, ele é mau mesmo, hein? Compre uma TV de visão daquela e deixe a patroa dele cozinhar nesse cacareco, porra. Na família, cara. Quieta, Agostinho. Fica quieta aí. Agora, tu vai ter que ficar na encolha. Ai, Lineu, eu não acredito que você comprou um fogão novo. É pela TV. Uma esposa feliz, eu também prefiro a segunda opção. É, mas podia ter me avisado que eu não tinha nem ido na loja, né? Tuco, dá pra parar de pensar em você e ficar um pouco feliz pela sua mãe? Ai, Lineuzinho, não dá bola, não. Daqui a pouco ele vai ficar muito feliz porque eu vou poder fazer, assim, o prato predileto dele. Aliás, com um fogão desse tamanho, eu vou fazer o prato predileto de todo mundo. Agostinho. Tá bem, dona, minha menina? Dá pra explicar o que você tava fazendo aí? Na certa, ele tava aproveitando que a gente tava fora de casa pra filar a nossa boia. Não, não, eu só vim pegar a nota fiscal da TV. Agostinho, que brincadeira é essa? Pra que você quer a nota fiscal da TV? A nota fiscal é pra mim. Todo mundo pianinho. Caraca, é a primeira vez que eu vejo um bandido voltar pra pegar uma nota fiscal. Tá vendo quanto tá com pressa? Não, até que eu não tô com tanta pressa assim também, não. Eu tô vendo que eu cheguei numa boa hora, né? Pelo amor de Deus, dá uma nota fiscal. Tá, tudo bem, mas calma, por favor. Tô calmíssimo. Eu só quero a nota fiscal e esse fogãozinho aqui, sem parte. Ah, não, pelo amor de Deus, meu fogãozinho, não. Calma, dona menina, esse tipo aí não vai levar é nada daqui, ó. Sim, ele tá armado. Olha aqui, Agostinho. Hoje é a voz da experiência. Vamos lá, me ajuda do outro lado desse fogão. Escuta, rapaz, pensa comigo. Você tá com teu carro aí, teu carro já tá cheio pra caramba. Tem até uma televisão lá dentro, não é isso? Não é. É melhor então você levar um carro maior pra caber a televisão? Como é que é, Agostinho? Você vai chamar uma van pro assaltante? Não, tô só sugerindo dele que use um carro um pouco maior. Tipo assim, por exemplo, o carro do teu pai. O meu carro? Ai, Agostinho, para de dar ideia. Não, 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 não. Fica tranquilo aí. O cara já tava levando a televisão, já tava levando tudo. Um carro mais, um carro a menos que o mal tem, né? É, até que não é uma ideia, não. Esse carro, pode ser o chaveiro do carro. Ai, cuidado. Ai, que me tem esse carro? É o Remela. O amigo do Agostinho. Ai, não consigo acreditar. Na hora de todos os ladrões, você é o último que eu ia achar que podia fazer uma coisa dessas. Ah, dona Nenê, pelo amor de Deus, não fala assim, não. Eu fico arrasado. Me desculpa. Desculpa? Você entra na nossa casa, rouba as nossas coisas, aponta uma arma e quer que a gente perdoe você? Não, mas a arma é falsa. Aí, Agostinho, pode atirar. Pode ver. Você é um crapo a negra, né? Quer dizer que nem a arma é verdadeira, rapaz? Eu nunca ia pôr a vida de vocês em risco. Eu não pretendia assaltar ninguém. Só que eu me envolvia com um cara tão endividado, um cara barra pesada, ele tá me pressionando. Aí, depois que o Agostinho armou o assalto e eu vi a TV, eu fiquei no desespero de levantar a grana, né? Agostinho, você armou o assalto contra a nossa casa? Não, mas a minha intenção era fazer uma encenação, assim, saudável, né? Uma coisa sem violência nenhuma. Você agora se superou. Eu estou vendo que essa história é muito mais complicada do que eu imaginava. Olha aqui, ô, remera, eu acho melhor você devolver logo essa televisão e sumir daqui. Antes que eu perca a paciência, chame a polícia pra prender você e o Agostinho. Não, eu acho justíssimo eu vou até o carro. Vai atrás dele. Pronto. Meu, pronto, já tá instalada a televisão, também fogão, já tá lá, quer dizer, tá tudo no lugar. O Agostinho botar um fio numa tomada não é fazer uma instalação, não. Lineu, se você estiver precisando de mais alguma coisa, é só... Tuco, liga a TV pra ver se tá bem conectado. Ô, Lineu, você não vai falar com o Agostinho? Se eu falar alguma coisa pra ele, não vai ser nada de agradável. Deixa, dona Nenê, eu só queria que o Lineu demonstrasse, assim, algum sinal, né? Que ele notou que eu tô me esforçando, quer dizer, eu botei lá o fogão, estalei a televisão e me ofereci também para passar o aspirador no carro. Ô, Agostinho, se é pra você se sentir melhor, você podia consertar a porta do meu armário, que ela não tá fechando direito. Fica quieto, Tuco. Ô, Lineu, você precisando de uma ajuda aí com o manual, é só você falar que a gente ajuda. Eu sei ler. Fala com ele, Lineu. Deixa, mãe, o Agostinho tá merecendo mesmo. Mas, né, eu tô tudo bem, eu acho que é isso mesmo, acho que o que eu fiz, eu não posso esperar, né, nenhum perdão. Melhor mesmo seria se o Remela, no momento de lucidez, tivesse enfiado uma bala na minha cabeça e eu agora estivesse morto e ia estar todo mundo aqui muito mais feliz, né? A arma era falsa, Agostinho. Não é só a arma que era falsa, a coragem de algumas pessoas também. Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso? Acabou tudo bem, tá tudo certo, a gente tá com a televisão, tá com o fogão e, de um jeito torto, o Agostinho é responsável por isso também, né? Vai, fala com ele, vai, fala. Você é um irresponsável, Agostinho. Falou! Sabia, não ia aguentar. Falou! Isso aí nasce uma pessoa, né? Eu fui criado em Alcântara, né, lá uma terra brava, de modo que quando o cara é macho, ele é mais despequeno. Fui educado assim com um tapa na cara e o caramba de meu pai. Então, quando o ladrão vem, Bessola, o ladrão, mas ele cresceu, ele cresceu. Quando ele cresceu, eu cresci o dobro. Nossa, Agostinho, é difícil de acreditar. Quem te viu, quem te vê. Pior parte pra mim, foi na hora que ele sacou da arma, que ele puxou a arma, falei, meu Deus do céu. Essa criança com essa arma na minha cara, mas subiu, foi, meu, ficou tudo preto. Aí eu falei pra ele, isso aí é o máximo que você tem? O que você tem pra me amedrontar essa pistolinha aí? Aí ele tremeu. Porque quando você entra firme no cara, o cara treme. Aí ele tremeu a mão dele, chega e vai chacar. Você só tá esquecendo de falar que a arma era falsa, né? Falsa! Sim, mas eu não sabia, pra mim a situação é que tinha uma arma ali. Aí quando ele vem com a arma, eu também não me amedrontei. Mas eu fui pra cima dele, falei, isso aí é o que você tem? Aí você tem que ter atitude. Então a atitude é que é o importante nessa hora. Ele também não diz que o ladrão é amigo dele. O ladrão era o remela. O remela? Meu Deus do céu, ia dando trela pra esse amarelão? Ô, Benzola, não fala assim com meu marido não, hein? Jabel, por favor, eu posso me defender sozinho? Ah, desculpa, eu não sabia o que a Agostinha tinha trazido o guarda-costas dele. O que que é? Qual é a graça? Nós estamos rindo do seu marido, Bebel. A gente precisa da mulher pra defender ele, né? Olha aqui, Turco. Você fica quieto, hein? Senão vai sobrar pra você também. Jabel, por favor, você tá me respeitando a frente das outras pessoas, Turco. Eu quero saber qual é a graça. Tá todo mundo rindo por quê? Se tem alguém pra fazer alguma piadinha aqui, faz na minha frente. Faz na minha frente. Meu Deus, quero ver que é macho. Meu Deus. Desculpa, Lucia, mas pode ver o sangue esquenta. O que que é? O que que é? O que é? O que é? Tô, tô sim, Benzol. Eu também quero catupar. Eu também quero catupar. Eu também quero catupar.